Quem não gosta de ver um jardim e a natureza bem cuidados? Eu adoro, gente. Eu gosto demais. Agora você vai conferir o trabalho de um jardineiro que une o cuidado pelas plantas com a arte. O cuidado com as raízes não é apenas um trabalho para o Sebastian. É o que mantém viva a memória de quem ele é e de onde ele veio. Sou dica de Baião, mas moro aqui e trouxe isso comigo desde lá. Minha mãe cuidava de planta, a gente plantava. Como eu trabalhava na roça, eu fui me dedicando, mas na parte da alimentação. E para cá, já para Cametá, eu já incluí a parte de jardinagem, que é a parte que eu mais amo também fazer. O jardineiro e artesão que veio de Baião já trabalhou em diversas empresas e casas, motivado pelo ofício e pelo amor que tem pelas plantas e flores. Um exemplo disso é o seu próprio jardim. Quando eu cheguei para cá em 2005, eu costumei a trabalhar em empresas terceirizadas. Ou seja, eu trabalhava em empresas, mas tirava as horas vagas onde tinha jardim para cuidar, sem custo algum. Ou seja, eu fazia pelo amor às plantas. Como por exemplo, na UEP eu trabalhei 4 anos e 6 meses e eu prestava o serviço para o jardim, além da minha obrigação terceirizada. E a arte dele não se resume à ornamentação de folhas e árvores. Até materiais podem ser reaproveitados e tornam-se outros objetos para a decoração de casas e quintais. Aí eu faço a plantação, a adubação, a poda e manutenções em vaso. Aquela troca de terra que você fica cuidando ali, certo? E os clientes que se tiverem interesse, eles podem ligar no meu número, que é o 985-77-9126. E pode estar fazendo agenda, que a gente vai lá, faz o orçamento e presta serviço. Também faço serviços para locais públicos, tipo se precisar praça, cais, postos de saúde, hospitais, essas unidades. Eu também faço esse serviço de arte, que também vendo, quando o cliente tem interesse, ele me encomenda e eu vou lá e faço o que ele desejar. Tudo em artesanato, se ele precisar. Tudo, a casinha de cachorro, a cama de cachorro, mesa de pneus, vasos de toalhas, vasos de telha, de concreto. Tudo que o cliente imaginar, ele pode ter certeza que eu dou conta de fazer. Para o Sebastian, a jardinagem e o artesanato são mais do que o ganha-pão. São dons de transformação. Inclusive, meus clientes sempre gavam que eles falam assim, Eu nunca tinha visto um jardineiro como esse, que já tive outros, mas não me deram o resultado. E esse aqui chega, parece que pega na planta, elas crescem. Ou seja, é o amor pelo que faz. Que trabalho lindo, Sebastian. Parabéns para você. Olha todo a caráter, hein? Parabéns, Sebastian. Sebatia, profissionais como você, merecem ser aplaudidos porque amam o que fazem. Não basta fazer bem feito. Tem que gostar do que faz. Está aí um rapaz talentoso que ama o que faz. E para quem se interessou pelo serviço do Sebastian, esse serviço de jardinagem ou de artesanato, é só você entrar em contato pelo número 981-77-9126. Vou repetir. 9-8-5-7-7-9-1-26. É o telefone do Sebastian. 8-5-7-7-9-1-26. Chame, porque o rapaz é profissional, é fera, vai deixar o seu jardim lindo, maravilhoso, né? E todo arquitetado aí. Gente, que coisa maravilhosa. Tchau. Tchau.